ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Desocupação diária do Tarumã é marcada por confusão e mandado acaba suspenso pela justiça. Começa a funcionar nova tecnologia para evitar fraudes no uso do cartão passa-fácil e da meia-passagem nos ônibus de Manaus. Órgãos de defesa do consumidor tentam suspender na justiça o aumento da gasolina. Homem conhecido como galã do tráfico é preso na Zona Leste de Manaus e policiais apreendem quase 30 mil reais. E ainda, a polícia procura por assessor de um vereador da capital desaparecido há quase um mês. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Teve muita confusão hoje na desocupação de uma área no Tarumã, mas o mandado de reintegração de posse foi suspenso quatro horas depois da polícia começar a retirada das famílias. Alguns policiais chegaram por aqui ainda na noite de ontem, mas logo cedo a aglomeração de pessoas e de outras tropas era mais intensa. A missão da polícia era complicada, entrar na comunidade das luzes. Nós temos que cumprir, ou felizmente temos que cumprir essa medida, porque se trata de um crime ambiental irreversível. O local foi invadido há pelo menos dois anos e meio, por isso os comunitários resistiram. Para entrar na área, foi preciso a presença dos representantes dos direitos humanos e da própria polícia. E mesmo com tanta conversa, pouco adiantou. O conflito com os invasores foi inevitável. Enquanto o mandado de reintegração de posse era cumprido dentro da comunidade, do lado de fora o desespero era grande. Hoje eu caminhei lá dentro para pegar minha família que está lá dentro, meus filhos, meu marido que estão lá dentro. Pelo amor de Deus, tenho um coração, gente. A minha filha, ela está grávida, ela está lá dentro. Tem um monte de mãe de família, tem um monte de criança lá para dentro, entendeu? 340 policiais trabalharam na ação. Cerca de 20 órgãos participaram do cumprimento da ordem judicial e quem teve tempo conseguiu salvar alguma coisa. O senhor agora vai para onde? Vou para a Alvorada. O senhor tem outra casa então? Eu vou morar para lá. O senhor tem outra casa? Eu tenho uma casa lá, mas não é minha não. Quem quer? É a minha esposa que mora lá. Cerca de 5 mil famílias moram aqui e como em muitos casos de invasões, os terrenos são vendidos de forma irregular. Esta senhora pagou por um deles. Eu vim para aí porque falaram que estavam vendendo terreno para as pessoas que não tinham condições de sair do aluguel. Mas o representante da Defensoria Pública questionou a desocupação. Nós temos informação de que essa ação civil pública que é protocolada pela Procuradoria no município está dando, na verdade, guarida a um particular. Porque nas atas das audiências do gabinete já são integradas. O particular que se diz proprietário da área está subvencionando essa reintegração aqui. Hélio de Carli, o nome dele. Este padre, paroco da comunidade, também defendeu as famílias que moram aqui. Se fosse jurídico, o juiz teria que viver a realidade social, a geografia da área. Eu duvido se ele levantou da cadeira dele ou se não tem outros interesses. Mas, de repente, por volta do meio-dia, o trabalho de avanço das tropas deu lugar ao recuo. É que o mandado judicial havia sido suspenso. Alívio para muitas famílias. A liminar expedida pelo juiz Adalberto Carim não tinha determinado o tamanho da área onde as máquinas iriam fazer as demolições. Por isso, o próprio juiz suspendeu o cumprimento do mandado a pedido da Defensoria Pública. E quem tinha ficado do lado de fora da invasão pôde finalmente entrar. Uns tiveram sorte, outros não. Depois que o mandado de reintegração de posse foi suspenso, nós conseguimos entrar aqui na Comunidade das Luzes. Muitas casas foram destruídas. Aqui do lado de fora, geladeira, colchão, cama, fogão, pertences dos moradores que tentavam salvar alguma coisa. Ali naquela outra área, o cenário de destruição é ainda maior. Disseram que se não tirasse ia ter morte, aí eu pedi para o meu filho tirar logo. Até que essas coisas que estão aqui, mano. Pode filmar aqui, essas coisas que estão na rua aqui. É a minha, da minha filha e do meu filho que estão aí na rua. Bastou chegar aqui para surgir os relatos de violência. Os comunitários acusam a polícia de ter cometido um crime. Uns dizem que foi a polícia que deu, meteu o tiro nele, levaram ele. Só isso que a gente tem informação, a gente tem no ML agora. Segundo o representante dos Direitos Humanos, o caso teria acontecido na noite de ontem. Foi uma pessoa ferida ontem à noite, antes da nossa chegada aqui. Essa pessoa ferida ontem à noite teria morrido. Foi o que nós recebemos de informação. Por conta da ação na área, pelo menos duas ambulâncias estiveram no local. Elas atenderam algumas crianças que passaram mal por conta do vazamento de gás. O Corpo de Bombeiros também deu apoio. A Comunidade das Luzes já foi alvo de operações outras vezes. Em outubro deste ano, o Ministério Público Estadual comandou uma ação no combate ao tráfico de drogas na área. O IML não confirmou nenhuma morte, nem ontem à noite, nem durante a madrugada, lá na invasão. E sobre a ação da polícia durante a reintegração, nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança, mas até o momento não obtivemos resposta. Começou a funcionar hoje, nos ônibus de Manaus, uma nova tecnologia para evitar fraudes nos cartões Passa Fácil e Meia Passagem, e também o de gratuidade. Mas o primeiro dia foi marcado por muita desinformação. No primeiro dia de funcionamento do sistema, os estudantes ainda tinham muitas dúvidas. Eu ainda não vi, não. Eu vi, mas eu não sei se estava funcionando. Nara disse que soube da mudança pelos jornais, mas hoje não notou nenhuma diferença quando entrou nos ônibus. A gente passa tão rápido para entrar no ônibus, né, que não dá para a gente observar. Mas se o objetivo é melhorar o sistema, então tomara que funcione. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, os 1.410 ônibus da frota já implantaram um novo sistema de biometria facial. Mas neste terminal, no centro da cidade, um dos mais movimentados da capital, o que vimos não foi bem assim. É que o sistema só acusa o uso indevido do cartão na central do Sinetran. Por isso, quem passou pelos coletivos não soube dizer se teve algum problema com a identificação. A pessoa passar, aqui não foi ela, né, vai ser bloqueada a carteirinha. Aí eles vão ver lá o que aconteceu. Lá eles vão ter a foto dele, olha, foi passado no dia tal, a sua carteirinha. E não era você que estava na catraca. Caso aqui não aparece nada. Normal, vai passar normal, lá que bloqueia. Com duas confirmações de uso indevido, o titular fica com o cartão suspenso até solicitar a reativação. Quando ele vem ao Sinetran, nós vamos mostrar a ocorrência de fraude que aconteceu com a carteira dele, sendo de estudante ou de gratuidade. Ele vai ser obrigado a assinar um termo de responsabilidade, se comprometendo a não emprestar o cartão para terceiros. Caso essa mesma carteira cometa uma reincidência de fraude, ela já fica bloqueada por seis meses, conforme manda a lei municipal. A biometria facial foi adotada para reduzir os prejuízos. São mais de 230 mil reais por mês com fraudes e uso indevido do cartão Passa Fácil. E os órgãos de defesa do consumidor discutem a possibilidade de derrubar na justiça o aumento da gasolina. Nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Laila Pereira, que traz outras informações. Boa noite para você, Laila. Boa noite, Marcela. Órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, Defensoria Pública e parlamentares ainda estão reunidos. A ideia é encontrar uma maneira de, talvez, diminuir, reverter o aumento da gasolina. E quem vai conversar com a gente é Alessandro Coenho, ele que é coordenador do Procon Manaus. Boa noite, coordenador. A reunião ainda está em andamento. Até o momento, o que vocês já conseguiram discutir, que dados que vocês já encontraram? Boa noite a todos. Bem, a Força Tarefa, Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria Pública da União Estadual, Procon Manaus, Procon do Estado e Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia e da Câmara decidiram que nós vamos chamar a NP para uma conversa. A gente precisa ter algumas indagações a fazer, a NP, como uma questão de justificar quatro aumentos no ano, quando a Petrobras só concedeu três. Nós temos um aumento em janeiro, outro aumento de fevereiro a setembro, outro aumento em outubro e outro aumento em novembro. Sabemos que esses aumentos vão repercutir no aumento da inflação, consequentemente, mais pagamentos à população. E nós temos também que saber por que a adulteração do combustível. Tem várias acusações com relação à questão da adulteração de combustível, uma suposta existência de cartel, a gente vai fiscalizar isso aí e vamos saber como é que estão as planilhas de custo, o porquê da NP justificar esse aumento com as planilhas de custo. Quando nós vermos essas planilhas, a gente vai decidir qual a ação vai tomar. Se é uma ação civil administrativa, se é uma ação civil pública, e aí nós vamos decidir se vai para a parte jurídica ou para a parte administrativa. Ok, obrigada pelas informações. Marcela, outras reuniões ainda devem acontecer. Volto com você no estúdio. Obrigada, Laila Pereira. Ao vivo do PROCON, no Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. E os vereadores aqui de Manaus começaram a discutir o plano de mobilidade urbana da capital. A previsão é que ele seja votado até o dia 17 de dezembro. O projeto prevê melhorias no sistema do transporte coletivo, calçadas, ciclovias e principalmente a redução de acidentes no trânsito. Nas ruas, as opiniões se dividem. Vai reduzir sim, porque é importante ter principalmente ciclovia, quantos acidentes de ciclistas tem no trânsito. Vai dar trabalho, mas é uma melhoria, né? Precisa de toda uma educação para isso poder dar certo aqui em Manaus. Sim, é algo complicado. A questão de simplesmente aumentar uma calçada não vai ajudar muito na mobilidade. Nessa quinta-feira, a primeira audiência pública vai ser realizada para a apresentação do Plan MOB, como está sendo chamado o projeto. A partir de segunda-feira que vem, o plano já estará aberto para a apresentação de emendas. Toda a população, inclusive, fica convidada a apresentar suas ideias, suas sugestões para o plano de mobilidade urbana. O partido de oposição critica a falta de diálogo da prefeitura com a sociedade para esclarecer o plano. O principal trabalho que a Câmara Municipal tem que fazer agora é tentar envolver a população nesses debates para que você possa ter uma lei que não seja dessa administração, mas seja uma lei para a cidade de Manaus e para as futuras administrações. Isso só se garante com a participação do povo. A intervenção da oposição vai depender do que for discutido na primeira audiência. Na próxima semana, outras quatro estão agendadas na Câmara Municipal. A previsão para aprovar o plano é até o dia 17 de dezembro. E nesta terça foram conhecidos os nomes dos novos conselheiros tutelares aqui da capital. Os detalhes com o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, depois de 18 horas de apuração manualmente, o nome dos novos 45 conselheiros tutelares e suplentes foram anunciados nas primeiras horas desta terça-feira. A apuração seguiu pela noite e entrou pela madrugada. E a última urna foi aberta às 4 horas. E aproximadamente 45 mil pessoas participaram do pleito. Ao todo, 165 pessoas disputaram as eleições e o maior número de vagas era para a Zona Leste. Em dezembro, os novos conselheiros tutelares e suplentes irão participar de um curso de capacitação e a posse acontece no dia 10 de janeiro do ano que vem. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Diego. E daqui a pouco, o vazante revela toneladas de lixo na orla de Manaus. E ainda, assessor de vereador da capital está desaparecido há quase um mês. Nós voltamos já. E aí E aí E aí Obrigado.